A próxima, a Céu e a Tocha, a gente faz a entregada com o pastor e a Júlia a ir para o outro lado da loja. Você tem visto? Eu vou pulando na mão de cara, eu vou fazer com o senhor, com o senhor, com o senhor, com o senhor. Tá? Alguém vai perguntar? Então, antes de você escrever, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Explicação. Tudo que é o doixo, aqui é da busca. Nós vamos falar sobre a Céu e o doixo. Isso é o daquilo, faz variações. O que tem oi, 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 do lado da mãe, do lado da gola. Por isso que aparece, o meu pai não quer ficar, vai ser o daquilo. Isso aqui. Que nasceu assim. Então, para nós, que interesse, é o doixo aqui. O que eu faço com a Céu e a Céu e a Céu? Eu faço com a Céu e a Céu. E o doixo, esse movimento, e essa forma que vai aparecer, que vai aparecer.